Oito horas por dia, no mínimo, faça grupo de trabalho, junte o pessoal que está estudando, troque figurinha, faça questionário, faça como se você fosse o cara lá da UNB, do SESC, que estivesse montando a prova, faz a prova para você, para você responder. E você procure saber que na internet tem as provas passadas. Você conhece alguém da Polícia Federal, procure saber o que foi que ele fez, mas você vai descobrir que ele estudou foi muito, porque se não estudar não passa. Não tem falcatrua. Outro dia tentaram fazer uma falcatrua, lá foi todo mundo em cana e azarou todo mundo. Então lá o negócio é sério. Você tem que estudar, certo? Se você quiser ser um policial. Agora, se você está procurando emprego, eu vou dizer uma coisa para você, não entre na polícia não. porque ali o couro come. Se você estiver lá numa fronteira, lá em Roraima, na Raposa Serra do Sol, do lado dos índios, com as flechas, com aquele tacápio, apertando, dando flechada na sua bunda. Se você não tiver aptidão, você vai abandonar. E aí você vai descobrir, depois de 10, 15 anos, que poderia ter feito outra coisa. Se você já tirou um diploma de universidade, então você tem aptidão para alguma coisa. Descubra. Agora, se você tiver aptidão na polícia, é uma carreira e tanto. Eu sou suspeito porque eu adoro. Se eu não fosse polícia, eu seria polícia de novo. Porque é uma carreira que eu adoro. Adorei. E aconselho para todo mundo que tenha aptidão. Aptidão, porque o pé é mudo. Não vão dizer que eu sou ignorante. Então, pessoal, veja bem. Se você não tem essa aptidão, não vá como concurso. Certo? Não vá. Não faça sua mãe, seu pai chorar, seus parentes. Porque depois tu vai morrer aí na ponta de uma bala que não é perdida. Bala de polícia não é perdida, não. Ela quer ferrar nós mesmo. Vai morrer aí num barranco, vai morrer num capotamento de carro, numa queda de helicóptero. E aí vai. Se você não tem aptidão, não entre. Escute o que eu estou te falando. Faça outro concurso. Está afim de grana? Faça outro concurso. Certo? E algumas outras carreiras também. Se você não tiver aptidão, vai te lascar também. Mas tem carreirinha aí que tu vai levando, bem bom, vai empurrando com a barriga e... Só para ganhar o feijão não. Agora, o salário da Polícia Federal não é ruim. Certo? Comparado com as outras polícias. É menos ruim do que as outras polícias do mundo. Da polícia americana que tem salário alto. Da polícia alemã, da polícia inglesa e outras que eu conheço. Então, se você está afim de entrar na Polícia Federal, estude. Estude. E tem mais um segredinho para você passar no concurso. Estude. E tenha aptidão. Valeu. E boa sorte. Se você quiser saber alguma coisa sobre o concurso, deixa um recadinho aí. Que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu ligo para a academia. Eu falo com a companheirada lá. Ligo para onde for e tal. E deixo aí escrito para você quais são as dicas. Dica legal, né? Bandaleira e tal. Como é que passa por baixo. Também não sei. Porque isso aí, estou fora. Tchau. Um abraço. Estude, estude. Estude, estude, estude. E tenha aptidão. Senão você vai se lascar. Você vai dançar. Vai pensar que vai dar um de bonitinho. Sou agente federal. Vai fazer, vai acontecer. Vai entrar na boate de graça e tal. E ó. Você vai se lascar na vida, tá? Um abraço para vocês. Vai. Voltei. Para dizer um negócio para você que eu estava esquecendo. E é super importante. Não adianta nada você estudar feito um maluco. Gastar uma nota preta com um concurso. Deixar de sair o sábado e o domingo com as gatinhas. Ou se for gatinha, sair com os gatinhos. E você não se preocupar com uma coisa que eu estava me esquecendo. Por isso que eu voltei. É o preparo físico. Depois que você passar na prova escrita. Tu vai ter que passar é no psicotécnico. Sabe como é? Para saber se tu é maluco. Apesar que esse psicotécnico também acaba não avaliando nada. Porque está cheio de maluco em tudo quanto é polícia. Mas dá uma filtrada, né? Não pega aqueles tão Napoleão, né? Porque senão fica esquisito, né? Então você dá uma olhadinha mais ou menos como é que é esses psicotécnicos por aí. Essas noções que é que o pessoal pede. Agora o mais importante é a parte física. Você vai ficar lá dentro do quarto estudando que nem um maluco e tal. E vai engordar, vai ficar fora de forma. E aí você não vai passar no físico. Vai se lascar todo. Estudou feito um tarado. Passou bonito. Lá para cima nos primeirão. E depois não corre lá no exame físico. Não sobe na corda. Não pula o que tem que pular. Não faz as barras que tem que fazer. Aí está lascado. E já pensou? Cara com saúde. Um cara novo. Só porque é obeso e porque está aí sedentário. Então se mexa. Quando você estiver estudando, tire o sábado, domingo ou sei lá o dia que você puder, a noite. Para poder dar uma corrida. Teste de Cooper também. É feito lá. Então você se prepare fisicamente também. E não esqueça de uma outra coisinha. A carteira de habilitação. Se você não tem, vai tirar. Porque também é documento exigido para esse concurso da Polícia Federal. E mais uma coisita pequenininha. Que quase ninguém fala. E depois lá o bicho se arrebenta. Vai aprender a nadar. Porque lá no físico não tem a natação no exame. Mas depois quando você estiver lá no curso, eles vão te jogar na piscina. E se você não atravessar a piscina, você acaba sendo reprovado. Porque o curso não vai garantir a sua nomeação não. Você vai ter que passar em todas as matérias que tem lá na Academia Nacional de Polícia. Vai ter que se virar, ficar bom de tiro. Judô, karatê, aquele negócio todo. E ainda vai ter que atravessar uma piscina. Então vai aprender a nadar. Porque se você for daqueles caras que nadam que nem uma pedra, você está lascado. Era esses os recados que faltavam. E agora eu vou de verdade. Falou, galera. Tchau.